Mas vocês trabalham com a mente, o completo, no coração, sejam expulsos agora, em nome de Jesus, santo, Jesus, santo, Jesus, santo, em nome do Senhor Jesus, agora está sendo queimado, em nome do Senhor Jesus agora, todo mal, em nome do Senhor Jesus, olha só aqui o pastoró, aqui ó, em nome do Senhor Jesus, aqui ó, aqui é espírito maligno de depressão, essa jovem aqui, é espírito de depressão que está matando as pessoas, ó, aqui ela chorando, saindo lágrimas, ó, ó o choro dela, quem vê, espiritualmente, ela estava bem, sentindo o cu, mas Deus falou, vai lá, olha por eles, olha por eles, sabe porquê? Alguém de vocês já ouviu, já? Mulheres matando criança, ou até duas mulheres se matando, entristeceram depois que vieram viver, isso, os médicos chamam de depressão, olha só, chora mais forte quando eu falo, ó, mas o Espírito Santo me revelou, depois que ela ia ter, ela ia ter depressão, pode parto, aqui ela tá chorando, não tem como a pessoa chorar assim, desesperadamente, está aí um espírito que entra dentro do nosso coração, dentro de nós, que as pessoas se matam, matam criança, olha só, até ele curtir, não vai cair, ela vai aguentar. Vai aguentar O varão É o cabeça da casa Ali o espírito Pode começar mais forte Todo espírito de Cristo O que acontece? Vida maldade Coisa séria Vida com Deus Ele vai entrar na tua casa Ele vai destruir tudo E Deus já tem te cobrado Deus já tem te cobrado Em nome do Senhor Jesus Tudo mal Que ficou guardado Escondido aí agora Sai pra fora Isso Não te abençoe A terceira BG1 agora Compagina Isso Aqui é compagina Demônio da sensualidade Demônio da sensualidade Compagina Foge o que nós estamos fazendo aqui Aqui nós vamos ter sensualidade Compagina Olha só Olha só Pode ser de perto Pode ser de perto Em nome do Senhor Jesus O anjo que está com o anjo Vai amarrar ela agora Pode passar mais uma coisa Não deixa o anjo Vai girando o corpo dele Não deixa ela girar Vai girando Agora aqui Deus envio Deus Vai representar Vai protegendo Vai segurar Não deixa ir girar Campeão ligava Agora Não deixa girar Dê no momento Tentando voltar Pode ser de melhor Só que não rodar Dê no momento Aqui tem Olha só Guardo é Deus